Olá gente, aqui é a Lelé e eu vou fazer um cartão de Natal usando essa base, ela tem 10,5 cm por 15 cm. Eu tenho aqui também um recorte de papel vermelho e alguns canudos que estão bem na moda, ultimamente no scrapbook a gente está usando bastante, canudos de papel, aqueles usados em festa, e eu vou fazer aqui uma decoração com eles, nesse papel vermelho. Eu vou começar aqui fazendo uma árvore de Natal, então eu cortei dois pedaços que ficassem adequados ao tamanho do papel vermelho, e eu começo a cortar pedacinhos de vários tamanhos para formar o desenho dessa árvore. Então eu vou passando cola nos dois canudos que eu utilizei como estrutura, que vai ser a estrutura de sustentação, como se fosse o caule dessa árvore, e em seguida eu vou cortando os outros pedaços, e eu começo sempre o seguinte sendo um pouquinho menor que o anterior. Então eu meço e marco assim com o dedo mesmo, com a unha, e corto. Esse será um cartão super simples, utilizando materiais de fácil acesso, alguns deles acredito que nem necessariamente se encontrem em lojas de scrapbook, aliás, é mais fácil a gente encontrar esses canudos em lojas de festinhas, né, de material para festa. Eu vou cortar aqui um no final maior, para que essa árvore fique um pouquinho maior. E sempre cheque se está colando direitinho, ó, esse canudo maior, como ele é muito grande, só a cola no meio não foi suficiente, eu tive que passar a cola no canudo vizinho, né, para aderir melhor. E aqui eu cheguei ao meu último canudo. Eu peguei uma continha de bijuteria, certo, a gente encontra em loja de bijuteria, na realidade é uma florzinha, e eu vou colar para ser como um enfeite, para ser o enfeite da árvore, como se fosse a ponteira da árvore. E em seguida é só colar no papel vermelho, que a árvore ela já está pronta. Essa conta vermelha eu utilizei a cola de silicone, porque adere melhor, mas ela seca com um pouco, ela demora um pouquinho mais para secar, né, então por isso que ela, quando eu virei a árvore ela caiu. E para fazer a decoração eu vou utilizar a lantejoulas. Vão ser como se fossem os enfeites da árvore, as bolas de Natal, que a gente coloca na árvore. Pronto, e para encerrar, eu já vou aqui carimbar uma mensagem, né, o sentimento do cartão, e vou colar algumas lantejoulas aqui na parte externa, nesse papel vermelho, né, fora da árvore, que eu quis dizer, para não ficar esse espaço assim tão vazio. Pronto, agora é só colar o papel vermelho na base do cartão. Eu cortei esse papel, ó, deixando uma, que um pouco da base branca ela apareça, então fica como se fosse uma moldura. Eu esfrego um pouquinho, né, para garantir que o papel foi bem colado. Vou esperar secar todos os elementos, mas o cartão está feito. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos e tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto